Eu te dame, eu te dame, eu te dame Saem, saem que eu venci ao ar E a hora não, não saiba o ar Não te saio Eu te dame, eu te dame Eu te dame, eu te dame Eu te dame A CIDADE NO BRASIL Só é o meu caro em loja, Chico só o meu amor. Só estou em seu amor, Amém. 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 Amém.